Pessoal, esse daqui é o saião, ele também é chamado de folha da fortuna e tem outros nomes que eu não vou me lembrar agora mas nós aprendemos com o professor Daniel Forjais que se você pegar uma folhinha dessa daqui e se você tiver com azia, com má digestão, com uma queimação aí no estômago você vai pegar uma folha e vai mastigar mastiga, 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 engole o sumo mastiga, engole o sumo e gospe, fora, se você não quiser engolir não tem problema de engolir, mas se você não quiser você pode gospe, como um chiclete você vai mastigar e vai engolir aquele sumo e dentro de pouquíssimos minutos você vai sentir uma melhora significativa excelente para problemas estomacais, gastritis, úlceras, azias, refluxo, má digestão é essa planta aqui, é muito, muito boa essa daqui é a folha da fortuna, é o saião é uma planta ornamental e que pode ser também utilizada na fitoterapia e também aí é uma planta medicinal que pode ser utilizada nos tratamentos caseiros você pode incluir ela, fazer um suco com saião, você pode fazer chá com saião ou você pode simplesmente pegar uma folha e mastigar e engolir o sumo se você quiser comprar mudas, estacas, sementes, planta seca de qualidade conversa com a Larissa no whatsapp que vai aparecer aí na tela do seu vídeo vou deixar mais informações na descrição do vídeo ou nos comentários a respeito do saião e aí Obrigado.